Nesta aulinha nós vamos ensinar você a fazer um pequeno coelhinho em crochê. Para isso nós vamos utilizar os seguintes materiais. As linhas são sobras de linha vermelha, qualquer linha que você tiver, linha fininha, linha mais grossinha de algodão, pode ser até lã, se você tiver também não tem problema. Então, restos de sobras de lã vermelha ou linha vermelha, sobras de linha branca, nós vamos utilizar a agulha de 2 milímetros, vamos utilizar agulha de tapeçaria para fazer a boquinha do nosso coelhinho, nós vamos utilizar um par de olhinhos da sua preferência, nós escolhemos esse par de olhinhos, são de plásticos, você encontra em qualquer lojinha de aviamento, nós vamos utilizar qualquer pedacinho que você tiver de lã ou de linha preta, para podermos fazer o narizinho e a boca, então um pedacinho bem pequeno somente para fazer a boca e o narizinho, e fitinha, pode ser uma fita número zero para fazer a gravatinha do coelhinho. Para colar os olhinhos e aplicar a boquinha e o nariz, nós vamos utilizar um pouquinho de cola quente, só um pouquinho mesmo para fazer a aplicação dos olhos e da gravatinha, dos detalhezinhos do rosto do nosso coelhinho. Então nós vamos agora começar a fazer o nosso coelho. Inicio o coelhinho então com 4 correntinhas, já utilizando a linha branca. Então nós vamos fazer aqui as nossas 4 correntinhas, fazendo a laçadinha inicial primeiro, 1, 2, 3, 4 correntinhas. Fecha com ponto baixíssimo na primeira correntinha, formando aqui um pequeno círculo de correntinhas. Agora você vai fazer dentro desse círculo 15 pontos altos, então você vai subir 3 correntinhas, que já é o primeiro ponto, pega a laçadinha e ali dentro do círculo você vai fazer os outros 14 pontos altos. Então, termine agora os 14 pontos altos e eles vão ficando dessa forma. Então, contando aqui com as 3 correntinhas do início, nós temos que ter 15 pontos altos no total. Depois de feitos os 15 pontos, você vai fechar na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Então, você formou um pequeno círculo. Agora, você vai contornar em ponto baixo esse círculo. Então, suba uma correntinha, só que nós temos que fazer alguns aumentos para que ele não comece a entortar o trabalho. Então, vai ser um ponto baixo, dois pontos baixos, um ponto baixo, dois pontos baixos. Então, já no próximo ponto, nós fazemos dois pontos baixos. Ó, o próximo ponto, um ponto baixo. No próximo ponto, dois pontos baixos. Assim, nós aumentamos aos poucos, ó. Um ponto baixo, no próximo, dois pontos baixos. E assim, você vai contornando ao redor de todo o círculo, sendo um ponto, dois pontos, um ponto, dois pontos. Depois que você contornou aqui, ó, todo o círculo com os pontos baixos, conforme nós ensinamos no início, você vai fechar a carreira na primeira correntinha que você subiu com um ponto baixíssimo. Introduz a agulha lá na primeira correntinha e puxa a laçadinha direto. Agora, você vai subir uma correntinha, que equivale a um ponto baixo, e você vai fazer mais onze correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e onze. Você vai pegar a laçadinha, contar três correntinhas, e na quarta, você vai introduzir a agulha e fazer um ponto alto. E em cada correntinha dessas que você subiu, você vai fazer um ponto alto. Ó. Você vai fazer isso até chegar lá no final, lá no início, perdão, onde você havia subido as correntinhas, ó. Um ponto alto em cada correntinha. Ele vai ficando assim. Depois que você fez dez pontos altos, cada orelhinha do coelhinho, ela vai ter dez pontos altos, você vai pular aqui, ó, dois pontos da base, e no terceiro, você vai prender com um ponto baixo. Então, a primeira orelhinha do nosso coelhinho já está feita. Agora, você vai, ó, prendeu com um ponto baixo, você vai fazer mais onze correntinhas novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, e onze. E você vai fazer a mesma coisa que você fez ali na outra orelhinha. Você vai pegar a laçadinha, pular três correntinhas, e na quarta, você vai introduzir a agulha e fazer o ponto alto. E vai completar todas as correntinhas com ponto alto, até chegar lá na base novamente. E completar a outra orelhinha, ó. Vai ficando dessa forma. Depois que você fizer a segunda orelhinha, você vai também, ó, pular dois pontos da base, e no terceiro, você vai prender com ponto baixo. Então, aqui nós já temos a carinha e as orelhinhas do nosso coelhinho. Agora, nós vamos arrematar essa parte em branca pra fazermos o contorno do coelhinho. Ó. Então, arrematamos. Agora, nós vamos esconder a nossa linha do arremate por uns quatro pontinhos. Pra que ela não fique aparecendo. Aí, você já pode cortar essas linhas que ficam aqui sobrando pra que não atrapalhe o seu trabalho. Agora, nós vamos pegar a linha vermelha, ó. Serve aqui que nós já temos a carinha do nosso coelhinho pronta. Agora, nós vamos pegar a nossa linha vermelha e nós vamos fazer aqui o contorno do nosso coelhinho. Então, você vai pegar em qualquer parte do coelhinho, pode começar aqui por baixo e você vai emendar a linha vermelha. Sempre lembrando que, ó, o lado direito virado pra cima onde tem aquele relevinho de correntinhas. Então, peguem qualquer correntinha, puxa aqui a linha vermelha, faz uma correntinha, ó, e deixa a pontinha sobrando lá atrás. vai contornar com um ponto baixo em cada correntinha, ó, a medida que você vai fazendo ponto baixo, você vai prendendo também aquela pontinha de linha do começo lá atrás. Então, agora faça um ponto baixo ao redor de todo o seu coelhinho, um ponto baixo em cada ponto da base. quando você chegar aqui nas orelhinhas, você vai notar que tem os cantinhos das orelhinhas. Então, aqui nos cantinhos você faz dois pontos baixos, dois pontos baixos no mesmo ponto aqui e dois pontos baixos no mesmo ponto aqui. Por quê? Pra fazer a voltinha, senão ela vai ficar uma orelhinha torta. aqui a mesma coisa, só chegou nesse cantinho da orelhinha, você faz dois pontos baixos aqui e dois pontos baixos aqui nesse outro cantinho. Pra que ela faça aquela voltinha certinha. O resto é tudo ponto baixo, normalmente um ponto em cada ponto da base. E ele vai ficando assim, ó, você vai fazer aqui ao redor até chegar aqui no comecinho novamente. Depois que você contornou todo o coelhinho com a linha vermelha, você chegou aqui no começo novamente, agora você vai arrematar essa parte com a linha vermelha, ó. Então introduz a agulha no primeiro pontinho feito e faz um ponto baixíssimo. Pode cortar a linha e arrematar essa parte em vermelho, ó. Mesma coisa, esconde um pouquinho a linha pra ela não ficar aparecendo aqui o arremate umas quatro vezes. e acaba pro lado avesso. E aí sim você já pode cortar também essas linhas aqui do início e do final. Então agora nós já temos a base do nosso coelhinho pronta. Agora falta fazer o que? A gravatinha, colar os olhinhos e colocar a boquinha aqui. A gravatinha ela é bem simples de ser feita. Você simplesmente faz um lacinho aqui, outro nessa outra ponta e amarra os dois. Ó. Então você tem que apertar bem pra que ele não escape e vai ajustando aqui. Ó. E depois você corta as pontinhas, ó. Então você já tem o seu lacinho pronto. Aí você só ajusta as pontinhas, ó. E o seu lacinho do seu coelhinho ele já está pronto. E aí você deixa separadinho pra depois nós fazermos a colagem. Agora nós vamos aplicar porque tem que ser com a agulha nós vamos fazer a boquinha. Depois o resto como é só colar aí fica mais fácil. Então agora nós vamos aplicar o pedacinho de linha preta pra fazer a boquinha. do nosso coelhinho. Você vai então pegar aquela linha pretinha que você tem ou lã um pedacinho de qualquer tipo de linha preta fio preto você vai fazer dois nozinhos aqui na ponta como nós fizemos aqui pra que ela não escape depois da aplicação e vai colocar na agulha de tapeçaria. Você vai pegar o seu coelhinho ó. Bem na base ali encostadinho de onde você fez a carreira de ponto baixo do contorno branco você vai de um lado introduzir a agulha por baixo em qualquer dos pontos altos ali tem que ser bem no meio do ponto ó. e você vai atravessar lá do outro lado ó. Na mesma reta que você fez esse ponto ó. Então você vai introduzir a agulha agora em qualquer dos pontos aqui do outro lado e você vai fazer a boquinha do seu coelhinho ó. Depois que você fez isso você vai arrematar. Então você vai introduzir a agulha aqui em qualquer ponto só por baixo passa duas voltinhas da linha ao redor da agulha e puxa a sua linha ó arrematando depois é só cortar essa linha que fica sobrando e a do comecinho também ó. Então a boquinha do nosso coelhinho ela já está pronta agora nós vamos colar o narizinho e os olhinhos ó. Então pro narizinho você faz uma bolinha com a linha que você tiver ou ou a lã você vai pegar a cola quente colocar um pouquinho de cola ali no meio no comecinho do círculo de corrente e você vai aplicar essa bolinha ó. Com a ajuda da agulha de crochê você introduz ela ali pra dentro ela vai ficar coladinha pros olhinhos a mesma coisa ó. Você vai pegar os olhinhos coloca a cola quente se você preferir pode colocar um pouquinho aqui onde você vai colar os olhinhos e cola o seu olhinho ali a mesma coisa pro outro olhinho e segura um pouquinho pressiona pra que ele pegue bem na cola a mesma coisa você vai fazer pra gravatinha você vai pegar cola quente colocar ali no nozinho da gravatinha depois você tira os excessos da cola e coloca assim de ladinho bem no contorno em vermelho ali do seu coelhinho coelhinho então a parte do seu coelhinho está pronta se você quiser fazer um detalhezinho no coelhinho você pode também fazer ele assim com a orelhinha dobradinha é só você pegar a linha vermelha ou a linha branca melhor a branca e fazer um pequeno pontinho colocar a linha aqui na sua agulha pedacinho de linha apenas você pode cortar faz um nozinho para que ela não escape traz por baixo da orelhinha do seu coelhinho e faz um pontinho aqui para que a orelhinha ela fique dobradinha dando aquele efeito de coelhinho com a orelhinha dobrada mesmo e depois você pode arrematar a sua linha passa a linha aqui por qualquer dos pontos aqui por trás duas voltas na agulha e arremata e agora é só você cortar a linha então você acabou de aprender como se faz um coelhinho de crochê e você pode utilizar principalmente para época de páscoa para enfeitar cestinhas para fazer barradinhos para fazer sachês aí você escolhe a finalidade que você vai dar para essa peça mas você pode criar bastante coisas com esse modelinho então parabéns você acabou de aprender como se faz um coelhinho de crochê que você pode imaginar um coelhinho de crochê